Fala aí, buzineiro amigo, beleza? Me acompanha aqui nessa creta aqui, ó, com uma reinstalação, cara. É, isso aí, eu sempre falo daquele custo-benefício, né? Fantástico, olha aí a pecinha, ó. Tá show, revisada. Vou pedir pro buzineiro dar um toque aí. Toca aí, buzineiro. Viu só, cara? Parece nova, cara. Carro novo, buzina antiga, mas tocando como nova. Relézinho fusível, sempre acompanhando pro buzineiro sair buzinando por aí. Tchau, tchau.